Música O Botafogo espera contar com seu torcedor para selar de vez a classificação para a Série D do Brasileiro e para as quartas de final do Paulistão. No domingo, às seis e meia da tarde, o Pantera recebe o Bragantino no Estádio Santa Cruz pela penúltima rodada do Paulistão. E para ter o Estádio Santa Cruz cheio neste domingo, a diretoria do Pantera está fazendo uma promoção. Estudantes, aposentados, mulheres e os torcedores que vierem com uma camisa do Tricolor pagarão 15 reais. O Botafogo tem a sexta melhor média de público deste Paulistão, com quase 8 mil pagantes por jogo. E é com essa força que os jogadores esperam contar no domingo. A gente conta com a torcida, a gente sabe da importância, a gente sabe da decepção que foi o último jogo, pelo fato de que este campo aconteceu, mas a gente pede para toda a torcida comparecer ao estádio. Eles serão de suma importância para nós, nós precisamos deles nesse momento importante e vamos todo mundo junto buscar a classificação. Então, desde já, a gente faz o convite aí para que todo mundo venha e compareça. A gente precisa muito de vocês. Como só joga no domingo, já sabendo o resultado das demais partidas, o Botafogo pode entrar em campo dependendo apenas de um empate para garantir as classificações. Os jogadores, no entanto, assim como o presidente, não pensam em depender de tropeço dos rivais. Jogo muito importante. A gente já vai entrar em campo no domingo sabendo o que vai ser preciso fazer. Se o Linense não venceu o Corinthians, a gente vai ter já assegurado a vaga na Série D e aí vamos poder ter até um pouco mais de tranquilidade para jogar para vencer, sabendo que pode empatar contra o Bragantino. Mas nós não podemos também confiar, ficar confiando demais no jogo do Linense e do Corinthians porque surpresas podem acontecer em Lins às quatro horas e de repente a gente tem que entrar em campo para fazer o nosso. E o nosso é vencer o Bragantino. E o nosso é vencer o nosso.